É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Tô de quarentena, tô bolado nessa porra Hoje é putaria bagunçada a noite toda Vai travando no pau cachurra, subindo no pau cachurra Vai soltando no pau cachurra, grava esse tom Vai travando no pau cachurra, subindo no pau cachurra Vai ficando no pau cachurra, hoje eu quero ver se poda Pirocadão, só socadão, na buceta de uma vez DJ Merinho fez contigo, o que teu ex não fez Pirocadão, só socadão, na buceta de uma vez Vou fazer contigo, o que teu ex não fez Bola no pique, correu na costa, vem de frente, vem de costa, vem de frente Oi, vem de frente, vem de costa Bola no pique, correu na costa, vem de frente, vem de costa Oi, vem de frente, vem de costa O Merinho tá tocando e não tá brincando Tô de quarentena, tô bolado nessa porra Hoje é pontaria pra avançar da noite toda Vai travando no pau cachurra Vai subindo no pau cachurra Vai soltando no pau cachurra Vai travando no pau cachurra Vai subindo no pau cachurra Vai ficando no pau cachurra Hoje eu quero ver se poda Virou cadão, só socadão Na buceta de uma vez DJ Merinho fez contigo O que teu ex não fez Virou cadão, só socadão Na buceta de uma vez Vou fazer contigo O que teu ex não fez Bola no pique, correu na costa Vem de frente, vem de costa Vem de frente, vem de costa Bola no pique, correu na costa Vem de frente, vem de costa Vem de frente, vem de... Vem de frente, vem de costa O Merinho tá tocando E não tá brincando Oi, 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 Oi Obrigado.